Mais uma história, unida é a história de mais um bichinho É que a Bahia é muito carinhosa, recebe tudo com todo carinho Se for cantando, ficou nos meus versos A turma grita, ele que venta, mas responda se não chegou a cobra Para a Bahia, tataruca ser quente Quando eu vou contar mais uma história, unida é a história de mais um bichinho É que a Bahia é muito carinhosa, recebe tudo com todo carinho Se for cantando, ficou nos meus versos A turma grita, ele que venta, mas responda se não chegou a cobra Para a Bahia, tataruca ser quente No mar da Bahia, chegou, chegou e o pescador Escolpistou para a lintina Levou, levou, o americano pagou No mar da Bahia, chegou, chegou e o pescador Escolpistou para a lintina Levou, levou, o americano pagou Levou, 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 avou uma história, unida é a história de mais um bichinho É que a Bahia é muito carinhosa, recebe tudo com todo carinho